Muitos ali foram eliminados, o bandido e o Railson caíram ali na trocação Tá tomando uma oprimida aqui também o Dark, que é apelão, o sagaz leva mais uma fera Amassando a lenda cansada ali do meu parceiro, Malestine E o cara do Dark 277, o Dark já rodeou o seu amigo Dark, destruidor de sonhos, dando o Dark But don't listen to the words, they say, don't listen to the words Don't ever change them, stay true to you Cause you're real one in a world, so you're in the world And the world is in the world And the world is in the world, and the world is in the world Eat you up, but make you give up on your dreams You'll never do that You'll never dream Oh, vai cansado, não tem condição não Enquanto isso aqui vai do ruchadão, vai ficar em Avançou e cortou os passos ali com o meu pivete Dark Tentando dar na cara, mas acabou tomando sat Dark, no bloquinho contabilizado Vai ficar mais comprimido pelo seu adversário Darkzinho 777, a lenda But don't listen to the words, they say Don't ever change Obrigada